Música Qual o seu nome? Mikael Sacerdote Eu me lembro de tê-lo visto aqui nos últimos anos Ah, é, porque o meu pai que vinha E como ele faleceu esse ano Coube a mim vir fazer oferta a Deus Como estão as coisas? Difíceis, mas Deus tem me abençoado Só o fato de eu poder fazer essa viagem até aqui é a prova disso Então por que trouxe uma oferta tão pequena? Não tem vergonha de trazer algo tão insignificante? Então? Eu não tenho muito Mas de tudo que eu tinha, isso era o melhor Eu separei o melhor pra Deus Pois então não deveria ter vindo Você acha mesmo que Deus se agradaria disso? Perdão, sacerdote Eu vou fazer melhor da próxima vez Com certeza foi um mal entendido O juiz não deve ter se expressado bem e você entendeu errado Não Eu que estou errado O sacerdote não teria dito aquilo sobre a minha oferta Se eu não estivesse Não, Mikael, eu não sei Os filhos de Eli, os levitas, eles têm o... Falatório do povo, Eliude Nós estamos aqui pra ofertar a Deus E é nisso que devemos focar Não sei não Onde há fumaça, há fogo Vira-se logo algo tão especial Mesmo sabendo que Deus está em todos os lugares Poder demonstrar o quanto cremos nele vindo aqui é... É algo sem comparação Não se preocupe Se você deu a sua melhor oferta Deus aceitou Obrigado, Eucana Boa noite Boa noite Boa noite